É um jogo extremamente difícil contra uma boa equipa, uma equipa que não tinha perdido pontos ainda em casa, que ainda não tem nenhuma derrota, é uma equipa forte fisicamente, é um campo extremamente difícil, com umas condições bastante complicadas, com muita chuva, muita água, mas penso que nos batemos com muita dignidade. Não foi um bom jogo em termos de futebol, mas também as condições climatéricas não justificavam que se conseguisse fazer um bom jogo. Hava um vento também, que não permitiu que se praticasse um bom futebol. A conclusão disto, um excelente resultado, e penso que os meus meninos mais ou menos estão de parabéns, principalmente pela grande atitude que tiveram, não tínhamos um campo de feição às nossas características, mas fizemos um excelente resultado. Foi um jogo muito difícil, bem disputado pelas duas equipas, sabíamos que ia ser complicado, mas com estas condições climatéricas ainda dificultou mais o jogo, foi um jogo de muita luta, tenho que dar os parabéns à nossa equipa, que esteve muito bem, disputou o jogo até ao fim, e este ponto foi merecido. Infelizmente não conseguimos os três pontos, que era o que queríamos, mas neste campo difícil foi um ponto que vai ser muito importante neste campeonato. Infelizmente não conseguimos os 3 pontos colapogialos. Infelizmente não conseguimos os três pontos, os 3 pontos. E com os trameis também precisamos acharam de choque a nossa é a uma direita França. Infelizmente não conseguimos vocês cis